Música Hora de conferir a previsão do tempo e quem conta pra gente é Desirê Brant da Somar Meteorologia. Boa noite Desirê. Olá, muito boa noite. Boa noite também a todos que nos acompanham. Tem um intenso ciclone extratropical muito atuante na região sul do Brasil, provocando verdadeiras tempestades. Mas o sistema ainda não se aproxima da região sudeste, que segue por enquanto com o tempo mais firme nesses próximos dias. No Rio de Janeiro, a sexta-feira terá sol e sensação de calor à tarde. Vai fazer 29 graus na tarde da sexta. O fim de semana vai seguir ainda com o tempo firme e a temperatura sobe mais um pouquinho. Deve alcançar os 30 graus no domingo. Mas atenção, no começo da semana que vem o tempo muda de novo. Uma frente fria associada a este ciclone extratropical vai avançar pela costa do sudeste no começo da semana que vem. Deve provocar pouca chuva, mas vai derrubar a temperatura, porque na retaguarda dessa frente fria vai entrar uma forte massa de ar polar. Por isso que a segunda-feira vai ser um dia de chuva e a temperatura já diminui um pouco. E na terça, mesmo com a chuva mais isolada, com algumas aberturas de sol, a máxima não deve passar dos 23 graus. E na terça, mesmo com a chuva mais isolada, com algumas aberturas de sol, a máxima não deve passar dos 23 graus.